Querido ou não, nós nos inspiramos nos cabelos das estrelas, tá? Das cantoras, das atrizes. Então eu vou mostrar como que as Leic Figs podem nos ajudar a dar um toque de celebridade, pra que a gente possa se parecer com alguma celebridade. Mas é claro, nunca deixando de ser nós mesmos. Não é que a gente queira ser uma outra pessoa, mas é sempre bom a gente se olhar no espelho e nos vermos de uma forma diferente, não é? Eu gosto, eu particularmente gosto disso. Então eu vou mostrar que o primeiro passo é uma maquiagenzinha. Agora pra poder finalizar com chave de ouro, a minha Lace Front Wig, tá? Esse modelo aqui, ele se chama Rihanna, tá? Porque ele faz uma clara alusão a um dos penteados da cantora. Vou mostrar pra vocês a base dela, tá? Porque geralmente, a maioria das Lace Front Wig, elas vêm com essa estrutura aqui, certo? A base com alguns centímetros de tela, tá bom? E essa Lace Front Wig da Rihanna, ela não faz isso. Por quê? Geralmente a Rihanna, ela usa o cabelo repartido. Então é cerca de 8 a 10 centímetros de repartição. E a maioria das Lace Front Wig, elas não têm essa repartição tão grande, como vocês puderam ver no modelo anterior. Então esse modelo, ele tem cerca de meio centímetro de tela, aqui na frente. E aí faz a abertura. Aqui deve ter mais ou menos 10 centímetros de tela, tá bom? Tem pentinhos laterais. Espero de verdade que vocês consigam ver. Tá, ó. Pentinho. Tá, esse aqui ele é pequenininho, por quê? Porque se você tiver um cabelo lisinho, um cabelo comprido, a ponto de você alisar e ele ficar com uma textura parecida com essa, você pode estar cortando essa telinha aqui, tá? E puxando o seu próprio cabelo pra poder estar camuflando e fazendo uma repartição bem perfeita. Como o meu cabelo, ele é afro e mesmo eu fazendo uma chapinha, alguma coisa assim, ele não vai ficar com essa textura, eu prefiro usar do jeito que tá. Tá, eu optei por uma toquinha mais clara, porque tem várias cores de touca. Tem toquinha assim pra peruca preta, marrom escuro e essa aqui, que geralmente é pra mulheres caucasianas. Mas, eu reparei, tipo assim, ela é a única toquinha que eu tinha, porque elas rasgam. As minhas toquinhas rasgam com muita facilidade. Então, o que que acontece? Eu optei por essa aqui, porque era a única que eu tinha em casa e acabou sendo uma ótima opção. Por quê? Porque por ela ser mais clara e a tela simular o nascimento de fios baseado com o que tem por baixo, ela deixou a repartição muito mais natural do que se eu estivesse utilizando uma toquinha escura. Então, acabou que caiu super bem pra mim, tá? A marca dessa lace front wig é Sensational, tá? O modelo é Rihanna, a cor é 2, tá bom? E esse cabelinho aqui, ele foi adquirido por um site brasileiro que chama comparilhadoscabelos.com.br. Eu vou deixar o link aí embaixo, caso você se interesse, tá bom? Ele comporta calor. E já vem com esse corte. Ó, tá? Eu me senti tão segura com essa peruquinha que eu não senti necessidade nenhuma de mesclar com o meu cabelo na frente, tá? Porque eu sempre dou essa dica no blog pra gente poder, se possível, mesclar com o nosso cabelo na frente. Porque por mais que a telinha seja fina, tá? Fica muito natural. Nada substitui o nosso cabelo natural, entendeu? O nascimento dos nossos filhos. Então, olha, por exemplo, se fosse pra poder usar ela mesclando com o meu cabelo, eu utilizaria o pente pra poder puxar um pouquinho do meu cabelo. Eu espero que vocês consigam ver. Ó, puxei. Um pouquinho só. Tá? Puxei um pouquinho. E a costeleta é minha, tá? Porque a maioria das 10 font-wigs, elas nunca, nunca chegam até a nossa costeleta. Certo? Então, eu adoro, adoro utilizar a minha costeleta porque dá uma naturalidade muito legal. Olha só. Tá vendo? Tá? A Lace Front Wiggy já vem com esse corte. Tá bom? E querendo ou não, eu gosto de utilizar ela sem mesclar com o meu cabelo natural. Eu acho que mesmo assim dá uma naturalidade legal. Tá vendo? Ela não tem baby hair. Tá? Não tem baby hair. E essa Lace Front Wiggy, que ela até já tá um pouquinho relaxada, porque quando eu utilizei ela, meu cabelo tava um pouquinho mais volumoso. Aqui ele tá sem volume nenhum, porque eu transei. Fiz a trança no meu cabelo. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês tipo assim, a blusa tem tudo a ver com a... Porque é uma blusinha mais... Um pouquinho mais esporte pra poder combinar com a nossa tinta. Não, se bem que eu não tenho roupas tão glamourosas quanto a Rina. Isso aqui é uma roupa esporte. A Lace Front Wiggy, ela vem com esse corte. Tá bom? Super bacana. É linda. É linda. Sabe? Porque eu sempre tive vontade de ter um corte de cabelo parecido. Nunca que eu ia fazer isso no meu cabelo natural, né, gente? Seja assim. Meu black. Eu ia alisar meu black. Então, tá bom? Eu tô utilizando aqui, gente, um pente. Mas o mais indicado é a escova raquete. É porque eu vou ser bem sincera. Eu não tenho escova raquete aqui. Geralmente eu utilizo pentes de dentes mais largos pra poder pentear as minhas Lace Front Wiggy. Mas tá valendo. Mas eu gostei muito, 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 muito mesmo desse cabelo. Tá? Dessa Lace Front Wiggy. E eu quero ressaltar pra vocês que esse modelo aqui ele não permite outros penteados. tá bom? Então você só pode utilizar ele assim. Tá? Não dá certo. Apesar de que ele vem com meio centímetro de técnica na frente. Mas ele não te permite modificar muito o penteado, não. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Não dá. Ele é feito pra você utilizar ele desse jeito. Tá bom? Então não vai tentar fazer outra coisa, não. Se você quiser cachear ele com Baby Lace, ótimo. Tranquilo. Pode. Acho que fica muito legal. Até vou fazer esse teste posteriormente. Vou fazer um vídeo sobre isso. A Lace Front Wiggy ela nos permite isso. Ter o cabelo daquela tal artista nem que seja por um dia, por uma semana ou simplesmente por curiosidade pra ver como que ficaria, não é? Porque às vezes a gente vê uma artista com um determinado corte e aí a gente pensa será que isso dá certo pra mim? Eu queria ter esse corte. Então pra gente poder não fazer no nosso cabelo tem coisa melhor do que utilizar uma Lace Front Wiggy e se inspirar nas nossas artistas prediletas. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E continue acompanhando o canal que vão vir mais vídeos por aí, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.